E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos aqui hoje pra fazer o primeiro Heist, o Heist do Flickabank. Estou aqui com Drizzy, Lugero e Sunny Plane. Essa missão será pra fazer em duas pessoas. O Sun ainda tá baixando a versão dele, ainda são 3 horas da manhã, então a gente não pode gritar. E a parada aqui hoje é informativa, né jovens? Hoje somos rapazes sérios aí, rapazes... Leite! Imaginem os menis na cabeça de vocês. Os menis vai ser falado. Não. Vai ser só menis sérios. Né? Só os menis sérios. É tipo a parte do... Por que você matou sua mãe? Aí a gente não coloca o... Não sei. Você é o Pelé? Você é o Pelé. Não. Sua filha. Sim, não vou falar assim agora. Ou não, o Pelé é dando uma... Sim, Donzela. Aceita aí Drizzy. Estão dando convite pro Drizzy, pessoal. A gente não tá editando porque eu quero mostrar os detalhes pra vocês, eu quero mostrar todo o desenvolvimento. O Drizzy também vai gravar esse, o Sun acredito que também vai gravar, você também vai, né? Todo mundo vai gravar essa porra. Vocês vão conseguir ver várias visões do mesmo roupa, eu tô gravando no nível difícil aqui, porque challenge accepted, né? Não, não. É difícil não, é? É bem importante falar isso pra galera, porque é o seguinte, a gente vai mostrar... Cada pessoa no assalto, ela tem uma função, então hoje a gente, com os miteiros, a gente vai gravar cada ponto de vista de uma função, então se vocês quiserem ter a experiência completa, pode conferir no canal de cada um, o link de todo mundo tá na descrição aí, beleza? Exatamente, então porque tipo, e estratégias, e o que cada um tem que fazer, e enfim, tem N vertentes pra seguir nessa bodega, e a gente vai pra todas, e qual que é a outra coisa? Eu ia falar alguma coisa. Ah, importante... Sobre a hashtag? Sobre a hashtag, hashtag soumito nas reiches. Exato. Nos ou nas? Nos ou nas? Não pensei. Soumito nas reiches. Nos reiches, porque são os assaltos. Ah, nos. Nos reiches. Soumito. Vai ter a hashtag aí na descrição. O mordomo veio abrir a porta pra mim. Vai tomar no cu, não sou o mordomo, tô com a roupa desleixada. Ó, começou. Mano, quem chamou o Lester aqui, velho? Eu tenho medo dele. Porra, eu precisava aumentar o volume, tá baixo, galera, desculpem aí pelo barulho. No meu dia, os psicos, pelo menos, tiveram a dignidade de ser psícóticos. Hoje em dia, é tudo sobre, uh, home furnishings and going straight. Alright, você pronto? Porque, this, is it. Mas, it's not it. It's something, it's something, uh, really big. Not quite ready, but I wanted to, uh, see how you're doing. What I've got is a Fleece Bank franchise. It's nothing too complicated. O Dries é maquiado. Sou um ladrão sério, pô. E você vai tirar a porta, mas, this time, I'll, uh, cover the up front costs. Call it the, uh, price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count, uh, getting locked up. Shot. So, you ready? And what do you think? You, uh, have questions, comments, concerns? Alright. What are you waiting for? Let's go see this place. Nós somos mímicos. Eu com a luva branca, você com a cara pintada, tipo, a gente não... A gente só mexe o rosto, assim, é ridículo. Bom, o primeiro Reich, então, galera, sem custo, né? A gente tá fazendo ele de graça. Aparentemente, o Lester bancou tudo. Na faixa. Na faixa, ou seja, sem prejuízos. Esse, talvez, provavelmente não vai dar pra repetir, né? Aparentemente, ele não vai ser possível de repetir, mas tudo bem. E agora entrou no logo de... Ele é introdutório, né? É, ele é... Opa, saí, mano. Olha, que da hora os dois aí no apartamento. Ô, sabe uma coisa que me veio na cabeça agora aqui, pô, Tiff? É que, provavelmente, depois de um tempo, a Rockstar possa adicionar novos assaltos pra gente fazer. Porque se você ver, são cinco assaltos só. Não dá pra ter toda a experiência dos Reichs. Não, eu também acredito que eles vão adicionar mais coisa. E pra eles é vantajoso, né, mano? Agora o jogo vai sair pra PC. Você acha que vai sair só isso? Já vai sair com mais Reich, moleque. Não, com certeza. E aquele bagulho, pô. Vai chegar uma hora que vai ter um criador de assaltos, pô. A gente vai poder fazer assaltos, certeza, mano. Ó, eu só queria comentar uma coisa. O Lester acabou de falar. Ó, pessoal, a gente tá entrando em um grande roubo aqui. Então não deixem a polícia prestar atenção na gente. O Dries enfiou o carro dele. Primeiro que ele viu, assim. O Lester acabou de falar. Se a polícia ver a gente, a gente vai ter que cancelar o assalto. Ele enfiou o carro dele, deliciosamente, numa pessoa na rua. É, avisa pro Lester que é quem é piloto, pô. É, aquele que dava o boli sticker bomba. É o Aze, é o D classe Aze. É, é padrão. A minha moto tava atrás do carro. Puta que pariu, Dries. Nossa, Dries tem um retardado. Mano, ele é da hora que a gente é mudo, né? Só o Lester fala. Somos mimicos. É, pode pá. Isso aí é um ensinamento pra vida, tu sabia, Pati? E em uma dessas duas sábias, elas falam. Mas as mais sábias só escutam. Nossa. Nossa. Fica no ar aí, né, pessoal? Eu vou aumentar um pouco o volume do Lester aqui, pessoal. Eu vi. Puta, eu não sei. Eu não faço ideia se vai atrapalhar o áudio dos caras no TS ou não. Tem legenda, mano. Não, pode deixar, Pati. Foca no vídeo. Mas demorou. Agora ninguém mais fala. Olha o Dries, o Dries dirigindo. Para de buzinar, filha da puta. Mano, sério, é muito chato. O que acontece se eu mirar no Lester? Não dá pra tirar. Nossa, o Dries mira nos postes. Oh, é muito babaca, né? Oh, é o banco aqui, ó. Chegamos. Chegamos, surgindo, assim, ninguém vê a gente. Ele vai causar. Olha que filha da puta. É muito trouxa, mano. Nossa, como você é trouxa, Dries. Meu Deus do céu. Vai. Leve o Lester até o banco. Então, beleza. Todas as etapas da porra do roubo. Olha, olhe. Drinka em. Eu peguei a sua segurança na minha casa. Olha, o Lester já fez a invasão. Olha que louco, velho. Sim. Um caixa. Caralho, ele tá louco isso, hein, viado. Puta que pariu. Você viu esse lag do Patrick ali, mano? O que? Patrick estrela ali, mano, na porta. Não vê, viado. Tá, demorou. Então, temos o plano já feito. Para, Dries. Caralho, é sério? O que a gente fez? A gente viajou dois quilômetros pra agora a gente voltar pra porra da fábrica, viado? Porra, mano, é que aqui a gente tinha que analisar o banco pra poder o Lester bolar o planinho. Aí a gente vai ter que fazer os requisitos pra fazer o bagulho. De pegar os carros que precisam, as armas, caralho. E depois só que vai ter o resto. Então, começou um minigame pra mim. Guie um sinal de conduta de saída. Pressione X para ativar o sinal. Use L para mudar a direção. Ah, é tipo um Snake, viado. É, isso aqui é pra você treinar pra nossa fuga, tá ligado? Ainda não é o sério. Como você tá dirigindo. Dries, você também recebeu ou não? Só eu. Não, eu tô dirigindo. Imagina, mas eu tinha mais um Snake aqui dirigindo. Não sei, cara. Da hora que, tipo, tudo que vocês estão fazendo eu tô vendo por aqui. Por uma live stream. Mano, ô, que da hora isso aqui. Então, o sistema de hack é um jogo de Snake. Da hora. E que quem ficar como hacker do bagulho vai jogar Snake. Vai comprar GTA pra jogar Snake. Você tinha um Nokia, né? Fala que você tinha um Nokia. Fizeram com o comando, fizeram com a interface gráfica, tá ligado? É. Ah, mas ficou legal, mano. É divertido, né? Se a Apple fizesse um sistema de hackear seria assim, com a interface, tá ligado? Seria fácil, né? Se não tivesse que ficar botando linha de comando. Exato. Ele fez alguma piadinha da Paige ali. A Paige era a nossa hacker, né? É, a Pig & Harris. A gente não ri das piadas, né? Nossa, mano, é só piadinha. Só piadocas aqui. Porra, podia ter, né, mano? Algum boboninho. A firula. É, aparentemente, essa aqui é a função do hacker. O Drizzy tá chegando. Cara, ainda bem que a gente tá filmando os detalhes. Mesmo, tipo, a gente viajando 12 quilômetros pra... Vê uma câmera. Mas, Fih, cada detalhe aí é importante. São os reiches, velho. É a interação, né, moleque? É toda aquela ideia de, tipo, porra, vamos roubar uma porra de um banco. É muito foda. Galera, mano, são os reiches pra top. É o bagulho que a gente tá esperando há dois anos, mano. Dois anos, hein? Puta que pariu. Puta, velho. É muito foda. Ah, a roupa vai depender do papel. Que bosta. Eu comprei uma roupa mó cara. Vai depender do papel. Quem caiu? O ideal era esperar pra poder depois comprar as roupas? Então, não sei. Ele não falou necessariamente se a gente vai comprar as roupas do assalto. Vai ter os preparativos, né? É, ele falou sobre a questão das roupas ali. O pessoal tá, obviamente, prestando atenção na legenda. A gente não, quem tá trocando ideia, mas... Para, Drizzy. Ah, já vai começar o reich, ó. A Paige tá aqui, ô, o, 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 Sam. Tá no carro? Tá, tá. Ela tá num outro carro e tá o Lester agora no carro, eu, o Drizzy e a Paige. Ela provavelmente vai ser o hacker, não sei como é que vai ser. Ali é no banco de trás. Você tá vendo, Drizzy, o que que é? O Drizzy tá aí, porra, tá em silêncio. O Drizzy tá moscando, né? Ou ele caiu, será? Não, ele tá... Ele se mutou, esse filho. Porra. Acho que ele não pode fazer barulho disso, porque é de madrugada. É, provavelmente deve ser isso aí. Tá. Segue aí, né? O porra que ele tá parando de dirigir, viado? Oi, 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 alô, 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 alô. O meu gravante foi bugado. Ah, tá, vai, vai. Pô, tá, eu dou 12 horas falando aqui. Ai, que beleza. Aquele ali é caixa de munição ali atrás. É munição ali atrás? É caixa de munição ou de arma. Parece de explosivos, né? Não sei, tem que dar uma... Olha a primeira pessoa ali pra trás. Não, não chega. Você consegue ver o que tem naquele... Não chega, ela tá escondida atrás do problema. Tem que ver o que é aquela logo ali. Ah, a page é gostosinha. Então, eu aproximei a câmera aqui. Parece explosivo mesmo, o Dweezy. Olha, a gente são nossos profissionais mais baratos que o dinheiro pode pagar. Que bom. Bom saber, né? Eita, eu fiquei olhando pra ela. Desculpa, ela me confundiu. Ela é mó bonitinha, mano. É, ela é bonitinha, né? Vamos pra um matinho, eu vou cortar caminho aqui. Para de causar, filha da puta. Faz a porra do caminho. Gostosinha ela, né? Com as tatui, pá. É, tem as tatuzinhas, pá. Delicinha. Tatuzinha. Aqui, ó. Ó, mó tetinha bacana. Mas não tem cara que gosta de homem, não, né, viado? A calça dela. Ah, mas eu faço gostar. Nossa, sério. Esse é o comentário mais otário que existe, mano. Vamos pro bem. Caralho. É só ver se ela não tem pelinho no sovaco. Se não tiver pelinho no sovaco, eu gosto. Entregue o Branger na garagem. Ô, viado, uma vez eu vi, eu tava vendo um porn europeu, assim, tá ligado? Aí, com a mulher que tinha pelinho no sovaco. Zoado, né? Eu parei na hora. A hora que eu vi que a mulher já pelinho no sovaco, eu parei. Eu falei, você tá me tirando, viado. Só quero relembrar uma coisa. O Pati falou assim pra gente, vamos gravar hoje vídeos de idade. Ih, olha ali, olha o aviso ali, mano. Eu sou de pornô europeu. É, mas a gente tá gravando um vídeo didático. É que a gente tá boa. Sim, com certeza. Mano, a gente já tá... O Pati, você deixa... Peraí, Pati, rapidão. Você deixa a rádio desligada, sem volume? Ou você só desliga ela? Não, deixa sem volume. E apareceu ali em cima pra acompanhar a conversa dos Reichs sem deixar a rádio desligada. Mas como tá sem volume, a gente não vai ver o mesmo jeito. Não, mas eu tô ouvindo todas as conversas, caralho. Não, acho que vai ser tipo o rádio, tá ligado? Do Lester, da mina falando com a gente. Tem algum rádio de notícia falando sobre... Ah, ah, será que é um rádio de notícia? Podem, mano. Caralho, vai ser muito foda. Foda que eu desliguei todo o som aqui pra não foder os vídeos, mano. Eu também. Mas foda-se. Bom, pessoal, vocês vão jogar aí. A experiência de vocês vai ser bem... É. Missão de planejamento. Tem alguma experiência de certeza. Caralho, isso foi só o planejamento, viado. Tem, são várias missõezinhas. Ah, saquei, velho. Bom, o que vocês acham melhor? Eu cortar agora aqui? Cortar com o planejamento, né? Porque aí já... É, senão vai ficar muito cansativo, pessoal. Bom, pessoal, então esse é o planejamento... Ah, não, peraí, que continuou. Vamos continuar agora. Fodeu. Ah, tá, vai rolar aquele quadrinho. Ah, tá, vai rolar aquele quadrinho. Ah, tá, vai rolar aquele quadrinho. Ah, então, agora a gente vai aceitar o planejamento, tem que pegar as caras e depois fazer o mais. Da hora. Da hora. O que é importante é o escolar e o emprego é o respeito. Você não pode fazer nada sem o respeito. Onde eu estava? Ah, sim, sim, a sala. A página está colocando esse escolar no qual você vai planejar suas escolas. A roupa do zoológio. Seu ódio cortou bastante, viado. Caralho, a mina em dois segundos ela escreveu tudo aquilo, viado. É, a mão dela é rápida, né? Eita. Opa, eu vou as coisas. Hum? Não é isso, Fage? Flamme. Desce o laguna. É, lagou pra caralho. É, tua voz aí. Vamos pro do mage. Vamos pro do mage. Você só vai precisar de uma coisa. Do mage? É, para esse trabalho. É um carro de armadura de alta velocidade. Vamos lá. Enquanto eu troco os testes aqui, pessoal. Você manda, Drizzy. Tô gravando aqui. Galera, enquanto vocês estão vendo aí eu vou lá mudando de testes, mas fiquem tranquilos aí que não muda nada pra vocês. Puta, eu não lembro a senha daqui, Patif. Puta, pior que eu tomei não. Caralho. Vai pro do Lugero, então. Do Lugero você lembra, não lembra? Ouça, não... Beleza. Pessoal, esse barulho você está vendo aí do TS, tá? E aí, conseguiu? Ao realizar um golpe, você primeiro deve cobrir os custos. São usados para comprar equipamentos necessários durante o golpe e para pagar outros jogadores para ajudar com o planejamento dos golpes. Ok. Ali embaixo, então, está as informações da análise e agora está o serviço Flika Kuruma. Arranjei um carro de fuga para o serviço da Flika. Ele está sendo vigiado por uma equipe de Little Seul em um estacionamento em Delperro. A gente deve completar todos os planejamentos listados. Todo equipamento e armas dos trajes para roupa são exibidos nessa área. Ah, tá. Você usará esses itens no planejamento e no final do golpe. Ok. Então, a gente tem itens aqui laterais, certo? Então, não tem só a parte do planejamento. E quando o golpe estiver completo, todas as provas serão destruídas. O que também faz um pouco de sentido, né? Para ficar mais realista e para a gente poder fazer depois. Eu não sei. Não sei qual é a lógica por trás disso. Eu sou o líder. Então, como líder, você tem a escolha dos membros do golpe. Então, escolha bem. Lembre-se que se algum dos membros do golpe não resultarem, você pode convidar outros. Tente combinações de jogadores diferentes. Aparentemente, tem um bônus se a gente fizer sempre com os mesmos. E é que agora eu posso selecionar a próxima missão de preparação. E isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Isso não vai ficar muito longo. Então, não percam. Aqui foi a preparação do roubo do Flickabank. Se vocês quiserem ver a parte 2 dessa preparação, voltem aqui no canal. Vão no canal do Drizzy. Vão no canal do Sunnyplay e do Lugero. Que todos nós vamos fazer essas etapas com vários pontos de vista e com várias estratégias também. Beleza? Os links estão aí na descrição. É, galera, não esqueçam que hoje vai rolar uma live também tripla e a gente jogando as reiches. É, eu não tinha falado da live, né? Às 8 da noite. É, a live é às 8 da noite, 8 horas. É, a gente avisa no Twitter, se for atrasar, mas é para começar às 8 da noite. Às 8. Vai rolar aqui no canal do Patife, lá no meu canal e no canal do Sam. Demorou? Isso aí, é nóis. Aí, mano, tamo junto. Então, galera, até daqui a pouco que eu volto com mais um negócio. Deixa aquele like maroto aí. Por favor, obrigado. Like do roubo. Quanto mais like vocês der, mais dinheiro essa porra desses roubos vão dar. Então é isso aí. Até daqui a pouco, mano. Tamo junto.